É o pau, é a pedra, é o fim do caminho É o resto de tom, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida e o sol É a noite, é a morte, é um laço e um zó É perova do campo, é o pau da madeira É uma dita perera, é madeira de vento É um mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a briga, é o vão, festa da comira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a mastradeira Passarinho na mão, é pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto o desgosto, é um corpo sozinho É um estré, é um breu, é uma ponto É um pinto, é um gato, é uma conta É um conto, é um peixe, é um gesto É uma prata brilhando, é a luz da manhã É o tijolo chegando, é a lenha, é o dia É o fim da picada, é a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um saco É uma rã, é o resto de mato Na luz da manhã São as águas de maço fechando o verão E a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau É João, é José, é um espinho Na mão, é um corte, no pé São as águas de maço fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte É um sábado, é uma rã É um belo horizonte, é uma febre de sã São as águas de maço fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São as águas de maço fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Ê a promessa de vida no teu coração Amém, é um pouco sozinho 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 Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é bossa nova, que isso é muito natural O que você não sabe, nem sequer presente É que os desafinados também tem um coração Fotografei você na minha rola e flecha Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Que ele é o maior, que você pode encontrar Já viu você, com a sua música, esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate um coração Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mar O resto é mar O resto é mar Da primeira vez era cidade Da segunda ao cais de eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Da primeira vez era cidade Na segunda ao cais de eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Love is like a never ending melody Always have compared it to a symphony A symphony conducted By the lighting of the moon But our song of love is slightly out of tune Once your kisses raised me to a fever pitch Now the orchestration doesn't seem so rich It seems to me you've changed The tune we used to sing Like the bus I know our love should swing We used to harmonize To two souls in perfect time Now the song is different And the words don't even rise Cause you forgot the melody Our hearts would always crew And what good is a heart that's slightly out of tune Tune your heart to mine The way it used to be Join with me in harmony And sing a song of loving We've got to get in tune again Before too long There'll be no disaffinado When your heart belongs to me completely Then you won't be slightly out of tune You'll sing along with me Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-h-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-wa-da-da-da-da-da-da-da We used to harmonize Two souls in perfect time Now the song is different And the words don't even rhyme Cause you forgot the melody Our hearts would always screw And what good is the heart That's largely out of tune Tune your heart to mine The way it used to be Join with me in harmony And sing a song of loving We've got to get in tune again Before too long There'll be no disaffinado When your heart belongs to me Completely Then you won't be slightly out of tune You'll sing along with me So close your eyes For that's a lovely way to be Aware of things Your heart alone was meant to see The fundamental loneliness goes Whenever two can dream our dream together You can't deny Don't try to fight the rising sea Don't fight the moon The stars above Don't fight me The fundamental loneliness goes Whenever two can dream our dream together When I saw you first The time was half past three When your eyes met mine It was eternity By now we know By now we know The way it is on its way to be Just catch the wave Don't be afraid of loving me The fundamental loneliness goes Whenever two can dream our dream together The time was half past three Quando eu te vejo primeiro, o tempo foi meia hora de meia. Quando os seus olhos se encontram, foi a eternidade. Por agora nós sabemos que a onda está na sua forma para estar. Só catch essa onda, não se preocupe de me amar. A fundamental loneliness goes, whenever a two can dream, I'll dream together. 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 Quiet nights of quiet stars Quiet chords from my guitar Floating on the silence that surrounds us Quiet thoughts and quiet dreams Quiet walks by quiet streams And a window that looks out uncorcoado Oh, how lovely Um cantinho, um violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela ver seu corcovado O Redentor que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade, meu amor Os Podeis O que é felicidade, meu amor Amém. 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 E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci, o que é felicidade, meu amor.